Fala, meus lindos! Eu sou a Carma do canal Elas no Que Se Paz e desde já eu te convido a se inscrever no canal, acione o sininho aí, fique por dentro de tudo, gente. Só a dica top, tá? Tudo que nós fazemos em nosso canal é devido a muitos testes antes para trazer para vocês. Hoje a dica é top, posso te falar? Gente, para quem está acompanhando, nós estamos fazendo a nossa reforma do quarto e fizemos um piso imitando vinílico. Todo mundo entra aqui, que você vai ver, são três vídeos, o passo a passo todinho do piso, ok? E nós passamos num piso pintado, fizemos o efeito do piso madeira e usamos o verniz PU. Gente, verniz PU em brilho, ele só perde para o porcelanato líquido, ele é o segundo, abaixo do porcelanato líquido é o verniz PU em matéria de brilho, tá? O nosso piso, ele criou uma película muito aderente, ótimo para limpeza e eu vim mostrar isso aqui a vocês, que vocês podem fazer direto no seu piso cerâmico. Seu piso está desgastado, ah Carla, eu não quero trocar, meu piso está bom, mas perdeu totalmente o brilho devido a obra de sem brilho, perdeu o brilho. Eu já tentei colocar cera, passar cera, não volta, tá? Fica só na hora, daqui a pouco está tudo embaçado. E nós fizemos o teste, vou mostrar para vocês aqui o passo a passo super rápido, a diferença do piso. Eu peguei uma cerâmica, olha essa cerâmica, essa cerâmica nossa é resto de piso, de obra, que a gente deixa, fica até no tempo ali no cantinho do muro. Olha só, tá vendo? Sem brilho algum. E nós passamos o verniz PU, olha isso aqui. Aqui só tem uma camada, tá? E olha como está isso. Totalmente novo, totalmente revigorado, entendeu? Então, Carla, posso passar em tudo? Pode passar na área externa? Pode passar na área externa. Eu só não aconselho você a usar num deck de piscina, tá? Porque ele forma uma película que fica parecendo uma cerâmica lisa, ok? Mas no resto, em qualquer piso, posso passar na parede? Pode passar, ele é um alto brilho para onde você quiser. PU, não é automotivo, tá? Muitas pessoas conhecem só o verniz automotivo, PU. Não, é PU industrial, tá bom? A masa tem o valor, é super em conta. Então, vocês sabem que tudo que é bom e com preço abaixo, a gente vai estar aqui dando a dica para vocês. Então, vem comigo e vem aí no passo a passo que é facinho. Vamos lá. O verniz, ele vem com dois componentes, o verniz e o endurecedor. Você tem que usar cinco por um. O que é isso, Carla? Cinco medidas de verniz para uma de endurecedor. Você vai misturar bastante os dois componentes e deixar descansar por dez minutos antes de utilizar. Ok? Você vai usar um rolo para fazer a aplicação. É super fácil, tá? Ele desliza super bem. Aí, nós estamos fazendo só uma demonstração para vocês num pedaço de piso. Segue, gente, o canal da Masa, que é Tintas Masa, que o Lopes está dando todas as instruções e o passo a passo do verniz PU, tá bom? Então, na lata tem todas as instruções para você seguir direitinho. Então, não tem erro. É super fácil a aplicação. Aí, eu estou passando num piso cerâmico, tá? Para demonstrar a vocês. Porque, acabando a nossa obra aqui, nós vamos passar em todo o piso. Nós já estamos adiantando, tá? Essa dica top para vocês aí utilizar na casa de vocês. Verniz PU. Você vai, depois da primeira camada, você vai esperar cerca de quatro horas, esperar a secagem, para dar a segunda demão. E é isso, gente. Essa dica, tenho certeza que vocês vão amar para renovar o piso de vocês. Aí, é só uma demonstração, olha, de como vai ficar o nosso piso. Então, estamos terminando nossa obra para fazer a finalização. Espero que tenham gostado. Segue o canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga, que Flávio também dá altas dicas no canal. Se inscreve em nosso canal, acione o sininho e fica comigo, porque estarei trazendo muitas novidades para vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo.